Hoje eu vou iniciar uma nova série onde eu refaço os meus desenhos antigos aplicando as minhas novas habilidades, visão e estilo que eu venho modificando desde lá atrás. E pra essa primeira parte escolhi o Wolverine de 2014 pra gente ver como fica. Eu sou a Maki e hoje eu vou mostrar o Wolverine 2020 e falar um pouquinho o que eu tava pensando enquanto fazia o desenho. Quem sabe você também não se motiva a refazer alguns desenhos antigos que tão aí na gaveta pra ver o que você já aprendeu com eles também. Antes de gravar o vídeo eu tinha listado uma série de coisas que eu consegui observar no desenho de 2014 e que dava pra melhorar agora. Ultimamente eu tô querendo fazer mais disso pra desenvolver essa habilidade de olhar pra um desenho e saber que coisas tem ali que podem ser modificadas com uma dica ou algo do tipo. Porque eu imagino que isso possa me ajudar de alguma forma a desenvolver o meu próprio trabalho. Inclusive se puderem deixem nos comentários que dica vocês dariam se a pessoa te mostrar seu desenho de 2014 pra eu ir treinando de identificar como melhorar um desenho. Ia ser bem legal ter mais bagagem do que observar pra eu tentar aplicar em outros vídeos também. Bom, uma das coisas que eu mais senti que eu pesei no desenho antigo foi justamente no traço. Nessa época que foi bem o início da minha jornada eu lembro claramente que eu queria forçar um pouco mais o traço pra eu estilizar o desenho e sair daquele modelo manequim bem padrão que eu tava fazendo no início. Então isso aqui durou bastante tempo e até formou muito dos traços que eu faço hoje até mesmo pro cartoon. Só que agora tá um pouco mais equilibrado. E falando em estilo durante os primeiros anos que eu comecei a criar do zero e fazer muita fanart também, eu experimentei bastante estilos diferentes. O que eu via de diferente eu já queria testar e eu acabei fazendo de tudo um pouco. Nesse período aqui no caso eu tava querendo algo mais voltado pro comics, que é um estilo que eu particularmente gosto bastante. E foi um pouco do que eu fiz ali pra nova versão também. Do meu jeito, mas acredito que um pouco de influência disso vai ter certamente aí também. Ainda hoje, dependendo do estilo que eu visualizo pro que eu quero fazer, eu estilo isso bastante ainda. Mas nesse caso eu deixei ele com um nível mais equilibrado, sem tanto exagero, pra ver o que saia daí. Como fazia muito tempo que eu não experimentava nada do tipo, eu tava super empolgada pra fazer isso de novo. Esse pra mim é o lado bom de deixar algumas coisas no porão durante algum tempo, porque depois eu volto a empolgarar só pra desenhar em outros de estilos ou testar materiais e técnicas diferentes também. Outra coisa que eu queria muito alterar era a proporção e anatomia do corpo dele. Pesquisando novamente umas imagens de referência, dessa vez bem pouco, só pra eu ver como era o Wolverine, porque eu não queria perder muito tempo com isso e só começar a desenhar mesmo, eu tava observando que o de 2014 tava muito comprido e com o shape em V bem evidente. E tipo, o Wolverine parece mais parrudo e largo, fica bem mais Wolverine mesmo. Então, foi o ponto fundamental pro nosso desenho ficar com mais peso de acordo com o personagem. E aí é legal de observar que, quando a gente tá começando, a gente faz o mesmo tipo de corpo pra tudo. Exagera e marca super bem cada músculo do corpo, como que todo personagem tivesse esses atributos todos e que eles tivessem assim bem contraídos e evidentes o tempo todo também. E eu tenho certeza que você já deve ter feito isso alguma ou várias vezes na vida também. E é super normal, o desenho leva tempo mesmo, a nossa observação desenvolve e tem uma série de coisas ao longo da jornada que vai mudando pra melhor. Então, é continuar firme com o que dá pra ser feito, né, agora, e a gente vai equilibrando essas coisas ao longo do tempo. Bom, fora isso, que era o que mais me chamava atenção, tem um pouco de confusão no estilo, que eu resolvi a cabeça meio toy e o corpo parecendo mais pro outro lado. Eu não sei se foi só impressão ou se é isso mesmo. O cabelo não tá seguindo muito um sentido lógico e parece mais chapado do que deveria ser, meio travadão também. A pose, que ainda é um problema hoje, tava bem estática, provavelmente eu tava usando algumas referências, mas não tinha um jeito de construir a estrutura ainda, então era meio que copiar um pedacinho daqui ou dali. E acaba ficando meio travado mesmo, porque você realmente não entende a estrutura por trás daquilo, né, você não consegue criar do zero, você fica só copiando pedaços de imagens aleatórias, então vai ficar bem esquisito. E eu acho que era mais isso. Aí no novo, eu consegui fazer algumas coisas que eu gostei, e mãos acabam continuando sempre no sofrimento. É só passar um tempinho sem fazer esse tipo de coisa, que parece que fica muito pior. Meio que eu burro de visualizar ela em algumas posições, mas que não fique parecendo uma massa redonda, sabe? Toda deformada. Então as mãos têm alguns ângulos, né, mais retos assim, que se você perder isso, ela fica tipo uma bola mesmo. Então é nesse ponto que eu quero trabalhar agora. E como dessa vez eu tava querendo fazer sem referência, só pra refazer mesmo, com basicamente o meu próprio desenho antigo como referência, ficou mais difícil ficar imaginando essa mão de cabeça, que é algo que consome todo o pouco de raciocínio que eu tenho. Mas ficou quase lá, eu vou voltar a praticar isso logo. Acabei tentando uma outra pose no meio do caminho também, porque novamente dificilmente eu consigo imaginar exatamente o que eu quero fazer, e as coisas acabam acontecendo mais direto no papel mesmo do que na cabeça. Tanto que eu fico desenhando cilindros pra eu saber pra onde tá apontando as coisas, e no final saiu alguma coisa melhor do que o anterior. Então, objetivo concluído, eu acho. E é isso aí, gente. Eu quero saber também de vocês, se vocês curtiram esse tipo de vídeo mais solto, refazendo desenhos antigos, sem tanto compromisso de ser no melhor que eu posso fazer hoje, é pegar e fazer mais do que eu tenho na cabeça mesmo, e olhar pro meu desenho antigo e refazer com ele. E já faço convite pra quem tiver na hora de renovar uns desenhos antigos aí, e aplicar as novas habilidades também. Posta lá na hashtag desenhando com Mac, pra eu trazer o que eu conseguir pra um próximo vídeo dessa série. Pode ser legal ver o de vocês também. E não esquece de deixar na descrição o que é pra esse tipo de vídeo aqui, porque senão depois eu não sei o que eu tenho que pegar do desenho de vocês. Se possível, já deixa evidente na própria imagem, tipo 2014, 2020, que eu já vou saber que é pra esse vídeo aqui. Então, aqui no final do vídeo tem algumas recomendações que eu selecionei, caso você ainda não conheça ou se quiser rever. E se chegou até aqui, deixa aquele like pra gente pra continuar apoiando o canal, é super importante, como vocês já devem saber. Se puder compartilhar o vídeo e trazer um novo amigo aqui pro canal também, vai ser muito bem-vindo. E se tá chegando agora e ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho